Pra roubar um quadra, roubar um quadra Só fio mais um quadra, não me lembro que eu quero competir Física é um perigo, vai na piroca, sou filha da puta A Gabi é um perigo, passa o xerefix, pode ir puta puta Deu, deu uma aqui cada vez, a tropa aqui vai te guiçã Passa, passa o xerefix, vai na piroca, sou filha da puta De degust, original, larga pro tarif, fica só comigo, cachorro Pode ir para o xerefix, pode ir para o xerefix, pode ir para o xerefix A Jessica é um perigo, deu uma aqui cada vez, a tropa aqui vai na piroca, sou filha da puta Quico, mas vejo, quica de novo, quer ganhar um perigo, quer ganhar um perigo Quico, mas, quico, mas, quica de novo, quer ganhar um perigo, quica de novo É fuder, a Gabi é um perigo, ela puxa, prende, prende, prende Foda, Jessica é um perigo, entende, Jamego? Eu te amo, tá me fojando, eu te amo, tá me fojando Eu te amo, eu faço, faço xerefix, eu faço a balança, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Dezeiteiro, predições Deu uma quitada Deu uma quitada Deu uma quitada Que acabou com o meu amigo É ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Especial Cifrão do Eletro 2021 Deu uma quitada Tá ligado? Aí, os caras do momento, tá ligado? Os cães que eles tão na rua, tá ligado? Aí, a melhor Os cães que eles tão na cidade, tá ligado? Indiquitório Tchau, tchau.